Um novo dia nasceu, quero viver e agradecer cada segundo Não há limites pra você e eu, eu sei que um dia a gente vai mudar o mundo Porque existe uma força em cada um de nós, e ninguém vai me dizer o que eu sou capaz Eles nunca vão nos entender, jamais Então vamos fazer a nossa história brilhar, viver cada momento sem se preocupar A nossa vida só tem sentido se a gente pode sonhar A nossa vida só tem sentido se a gente pode sonhar Amém.